Boa tarde, gente linda, tudo bem? Eu sou a Gleice Miranda aqui de Minnesota e hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu como que parece meio estranho. Eu também achava no começo, então eu não vou julgar se vocês me julgarem, porque eu achava bem estranho. Gente, eu como sim pó de grilo, eu já comi o grilo inteiro. This is the lucky guy. Não, 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 Jesus Christ, O Caio morreu de nojo, olha o vídeo. Enfim, hoje eu como o pó, porque depois eu comecei a fazer algumas pesquisas e eu descobri que o pó de grilo é mais saudável do que a carne, as aves. A mesma quantidade de pó de grilo tem muito mais ferro, muito mais vitamina B12, vitamina A, também tem bastante gordura, gordura ômega 3 e ômega 6 do que a carne e também tem bastante aminoácidos. Por exemplo, duas colheres de pó de grilo tem 60% da vitamina B12 que você tem que consumir no dia inteiro. E o pó, gente, ele é muito versátil. O bom do pó é que você pode fazer, eu já fiz né, já fiz brownies de chocolate, eu já fiz bolo de chocolate, ficou muito gostoso. Você também pode fazer barrinhas de proteína, você pode colocar no iogurte, na sua vitamina de manhã. Então você adiciona mais proteína nas suas refeições. O gosto não é ruim, eu prometo para vocês. Eu comprei essa daqui no Amazon. Como não tem muita demanda, gente, o preço ainda é caro. Eu espero que seja comida do futuro, sabe? Porque, olha como é que é. Tem um cheiro de terra, sabe? Mas ó, é um pozinho, tá vendo? É um pozinho. Outro fato importante é muito bom para o meio ambiente. Gasta muito menos água, 70% da nossa água potável é usada para criação de gado, animais, para consumo. Ocupa menos espaço, né? E é muito mais saudável. Então é por isso que eu como e eu acho que vocês têm que experimentar também. Tem muitas empresas aqui nos Estados Unidos que já estão comercializando vários produtinhos bem legais com pó de grilo. Então vocês podem usar na receita de vocês, até para massa de pizza. O shake, você coloca na sua vitamina. Ninguém vai saber que você é um comedor de inseto, tá? Gente, agora eu vou sair. Eu vou comprar grilo, mas não é para mim, tá? Vai ser para o meu, para o meu lizard. Eu vou levar vocês lá na loja comigo. Vamos? Os grilos, ó, hoje não tá tão frio, sabe? Tão menos 20. Então eles aguentam, mas quando tá muito muito frio assim, a gente tem que colocar dentro da jaqueta o pacotinho e torcer para não estourar, senão vai voar grilo para todo lado no carro. Porque eles são muito sensíveis à temperatura. Se tiver muito frio eles morrem. que gostoso. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa as notificações para vocês saberem quando eu postar mais vídeos, tá bom? Meu canal é novo, mas eu estou postando umas duas, três vezes na semana, então compartilha meus vídeos para me ajudar. E comam grilos. Eu estava fazendo vídeo para vocês e deixei cair o pó de grilo no prato. Então eu vou comer puro. Ó. Hum. Um gostinho de terra. Hum. É bom. Hum. Não é ruim, prometo. Até eu como puro. Imagina, não sei se o seu smoothie, na sua vitamina. Now we are going to one for each. Grab your Skype. Here we go, number two. I want this one. Go for it.